Oi meu povo, tudo bem? Gente, eu tô aqui na minha casa, aqui na cidade. Hoje, esse celular aqui eu botei baixo, ele tá muito baixo, gente, aqui. E hoje eu vou preparar aqui uma receitinha, gente, de uma montanha russa, ela é típica do Goiás, viu? E eu vou preparar aqui, nesse liquidificador, de uma açaidinha de branco. Passei uma aguinha nele aqui, que tá, acho que foi passado alguma coisa aqui nele aqui. Olha, gente, o que que eu vou adicionar aqui nessa montanha russa? Eita! Pessoal, como não vai dar pra me mostrar direitinho aqui pra vocês, até tá cortando um pouquinho, né? Aqui eu vou mostrar aqui os ingredientes, pessoal, olha. Aqui é um total aqui de queijo, vai do tanto que você quiser, né? Queijo mussarela ralado, três ovos, são duas xícaras, ó, xícara de 200 ml, tá? De polvilho. E a pitada de sal. Ó, vou colocar aqui no liquidificador os três ovos, a xícara de polvilho, de goma, que é goma, gente, não é polvilho, não. A diferença é porque o polvilho, a diferença da goma pro polvilho, gente, é porque o polvilho, ele é refinado, tá? E por isso que às vezes eu chamo polvilho, chamo de goma, porque quando eu chamo goma aqui no canal, as pessoas querem saber o que é goma, aí às vezes eu falo goma, polvilho, é a mesma coisa. A questão é que a doce aqui é granuladinha e o polvilho, ele é refinado. Ó, pessoal, o sal aqui é a gosto, tá? E outra coisa, é uma xícara de óleo de gordura também, tá? Mas, eu não vou colocar essa xícara de 200 ml cheia, tudo junto aqui. Aí agora, é só bater no liquidificador. Se caso ficar muito grosso, você coloca meia xícara de leite, né? Não é obrigatório o leite, mas se caso ficar muito grosso, eu acredito que o meu vai ficar, porque o polvilho aqui, ele é muito grosso, muito granulado, tá? Agora eu vou dar aqui uma mexida nele aqui e não vai fermento, tá, gente? Sempre as pessoas perguntam se eu coloco fermento nas minhas receitas de bolo de goma. Eu não coloco fermento, tá? Tá achando, agora eu vou ter que adicionar mesmo o leite, tá, gente? Meia xícara de leite, porque ele tá muito grosso. E o liquidificador, a potência dele aqui é muito pouca. Olha, pessoal, eu peguei essa forma aqui, esse tamanho aqui, tá? E eu untei ela um pouquinho com óleo, gente, pra desenformar. Tô achando... Agora eu vou tá aqui, ó. Só que eu tô achando que essa forma aqui foi muito grande pra receita, tá? Pro tamanho dessa receita. É porque essa forma não é minha e eu não tenho menor que essa. Mas eu vou dar meu jeito aqui. Agora, pessoal, eu vou aqui adicionar o queijo aqui por cima, ó. Dela. Eu acho que vai dar certo, ela ficou um pouco fininha essa massa, gente. Pra essa receita, eu aconselho a talvez ser uma forma menorzinha que essa. Nem ser o tamanho dela. Então, pessoal, essa receita, ela pode ser feita em outros lugares, né? Mas eu conheci no Goiás. Montanha-Russa. Isso aqui é para o lanche da tarde. Ou até mesmo café da manhã, né? Que é bem rápido. E eu vou colocar aqui no forno do fogão. É 15 minutos de forno. Pronto. Eu vou colocar mais queijo aqui, que tá sobrando. Queijo é opcional também, mas eu acredito que só fica gostoso com queijo. Olha só. Como que ficou. Agora eu vou levar para assar aqui no forno. O forno já tá pré-aquecido. Eu coloquei, gente, aqui no forno do fogão a 260 graus, ó. Colocar no forno aqui. Agora vamos ver, né? O que que vai dar. Aguardar aqui. Agora eu vou limpar aqui a bagunça. Olha aí, pessoal. Como que está a minha montanha-russa. Desligar aqui o forno. Parece que já tava passando. Era do ponto, gente. Olha. Olha que coisa linda, gente. Pessoal. É goiano aí, sabe, né? Goiaizão de açúcar aí. Entende dessa receita, né? Goiano, mineiro. Olha que maravilha. Só o ouro. Tomar com café daqui a pouco. E é isso aí, pessoal. Aqui é mais uma receitinha aqui pro canal. Vida na roça com a socorro. Agradecer a todos pelo apoio e carinho de todos. Que Deus abençoe grandemente, tá? E dizer aos goianos e mineiros. Parabéns pela culinária de vocês, viu, gente? Parabéns. É tudo de bom. Simplesmente eu amo a culinária aí de vocês. Sinto todos abraçados. Daqui a pouco eu vou cortar. Vou tirar aqui os pedaços. Nossa, ela chega a estar sequinha, ó. Eu vou cortar aqui os pedacinhos aqui pra nós tomar com aquele café. Agora, pessoal, eu vou cortar aqui. Eu abri o bolo aqui que já foi comido a metade. Já foi comido a metade aqui. Ninguém esperou nem ficar esfriar. Olha, a gente rasga é assim mesmo. Não é história de cortar não, ó. Porque parecendo assim um pão aqui. Mas tá uma delícia, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei. Aqui já tá escuro. Acendei mais. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele ficou bem... Aqui. Bem fininho as partes. Mas ele é assim mesmo. Também, como eu falei, na forma que era muito grande, a massa espalhou muito. E aí ficou mais fino. Se ficar mais grossinho um pouquinho, ele fica mais grosso. Mas tá bom. Tá bem molinho. E agora eu vou tomar com café. Café no bolho. Aí, vamos tomar café. E aí, vamos lá. E agora eu vou tomar aqui. Obrigado.